Olá, sejam bem-vindos a... Vamos jogar Zave House Diaries. Esse aqui é um jogo que acabou de lançar na Steam, eu vi, achei curioso. Parece ter meio uma mistura de estratégia com sobrevivência. É... Parece que tem uma gameplay um pouquinho... Pouco convencional. Enfim, a gente só vai descobrir jogando. Ah... Easy, normal, hard. Não tem limite de tempo, sem objetivos, sem escapatória. Recrute novos sobreviventes e... Dure o máximo possível. Ah... Repare veículos danificados e... Dirija com segurança. Tata-tata... Comece com cinco sobreviventes. Sobreviventes não podem ser... Substituídos. Alguns dilemas de agressores, sem limite de tempo. Tata-tata... Ah, acho que dá pra ir pro normal, né? Vamos ver. Não sei em que resolução isso aqui tá. E talvez a música esteja um pouquinho alta. Tô tentando falar um pouquinho mais alto, só pra compensar. Bem-vindos a... Zave House Diaries. Ah... Se essa é a sua primeira vez jogando, é a primeira vez. Eu tô realmente incomodável que você leia o manual. Droga! Eu não queria ler o manual. Ah... Pode apertar F1 para mostrar os... Comandos. Um pouquinho de tutorial aqui. Recuperar itens. Mova seu mouse para a parte direita da tela... Esquerda da tela, até que um... Brilho vermelho apareça. Então, pressione o botão esquerdo do mouse para ver... Os itens que você recuperou até agora. Essa tela também pode aparecer se você apertar A. Beleza? Precisamos encontrar um veículo. Assim que encontrarmos, podemos... É... Arrumar ou lhe dar o fora daqui. É uma jornada perigosa. Então, você vai... Nós vamos precisar encontrar o mapa. É... Com sorte, os... Scavengers. Pessoal que tá... Buscando coisas. Que vieram antes de nós. Deixaram alguma coisa útil. Ok. O que mais? O diário. O diário... Grava tudo o que aconteceu aos seus sobreviventes. Batalhas, descobertas, ferimentos, discussões. Mesmo... O que deixou eles... Hã? Mesmo o que eles fazem no período de folga, alguma coisa assim. Você pode virar as páginas, clicando na próxima página. E pré... E prévio... Pré... Página anterior pra voltar. Ok. Ou... Apertando direito, esquerdo... Z e C. Perfeito. Quando... Olhando... Quando vendo as outras telas. Pressione escape. Para você voltar... Para a... Tela anterior. Até você encontrar o diário. Nesse ponto, apertar... Esc vai... Vai pro menu. Você pode... Salvar o jogo no menu. Que é aqui. Mas você não pode... Baixar o som nem nada. É... Faltou isso. É... Mapa da cidade. Clique no mapa da cidade. Ou... Pressione ID. Para ver o mapa. Nessa tela você pode... Dar ordens. Mover sobreviventes. Criar rumores. Ver ferimentos. E relacionamentos. E fazer muitos... Mas outras tarefas importantes. O relógio. Clique no relógio. Ou aperte espaço. Para avançar o tempo. Em uma hora. Isso efetivamente termina o turno. E coloca os seus planos. Em movimento. Certo. Certo. Que isso. Ah... Bom... Aqui tem o diário. Ah... Ok. Os... Tutoriais. Enfim. É... Relógio. O mapa. Os nossos sobreviventes. Taylor S. Brooke S. Daniel H. Henry R. Dominique G. É isso. É G. Casa. Não está segura. Vasculhamos 20%. Não tem zumbi. Nenhum corpo. Não tem zumbi. Ok. Podemos fazer... Enviar ordens. Ah... Isso aqui é interessante. Ah... Possivelmente tem um veículo aqui. Você ainda não visitou. E os caras estão aqui. Ah... Procure por... Armadilhas normais. Procure... Locais que pareçam ter alguma coisa útil. Modifique itens. Focando em alguma habilidade. Crie uma distração. Fazendo barulho. Ah... Faça uma barricada nas... Nas entradas rápido e... Fazendo barulho. Patrulhe o lado de fora e reporte. Cuide por zumbis. Prepare uma refeição. E... Atire nos zumbis. Vamos ver. Vamos ver. Isso aqui parece ser útil. Vai o Henry. Ah... Fazer uma barricada. Brook. Comida. Acho que vai ser uma boa. Daniel cuida disso. Snipes. Zumbis. Pode ser isso. É... Vamos cuidar de zumbis. Não sei se... Se eu tô muito... Se eu tô muito... Preocupado com zumbi. Não é pra tanto. Mas enfim. Então é isso. É... Diário. 7 de setembro. Que é o dia de hoje que eu tô gravando. 6 da manhã. Não. Não é 6 da manhã. Casas. É... Rua 7 Brahma Drive. Nós conseguimos. Entre... Entre... É... No meio do nosso frágil grupo. Temos um mecânico. Um carpinteiro. Acho que é isso. Um músico. Uma policial. E um engenheiro. Nós chegamos com uma arma. Algumas ferramentas. Pouco de comida. E 100 suprimentos médicos. Nós 5 estamos... Preocupados um com o outro. Daniel não está ajustado. Muito bem ajustado ao grupo. Mas... Henry pode ser capaz de segurar todo mundo junto. Segurar o grupo junto. Nós encontramos... Alguém na parte de fora da cidade. Ele disse que estava... É... Procurando por... Algumas partes sobressalentes. Gato? Que isso? Meu gato meou do lado de fora. Mas eles foram atacados. E ele foi... É... O único sobrevivente. Ele disse que... Poderia ter... É... Um veículo na cidade. Que poderemos usar. Ok. Mas... Aqui está uma pegadinha. O lado de fora está infestado por zumbis. Eu acho. E... Chegar lá... Está ficando... Está ficando cada vez mais perigoso chegar lá. É... Precisamos encontrar o mapa antes que possamos pensar e sair. Antes de partir. O cara disse que... Poderíamos checar a... A rua 2 South Vine Street. Certo. Então vamos lá. Gançar o relógio. Diário. Você recebeu um item. Eba! Itens de vitória. Vem em diversas formas. Incluindo fotos, anotações, objetos como mapas e rádios. E são chave para vencer o jogo. Para ver itens de vitória que você coletou até agora. Pressione em A. Enquanto está vendo o diário. Ou mova a mouse para a parte direita. Ok. Precisamos encontrar... Ah, isso eu já vi. Ué! Você não disse que eu tinha... Ok. Vamos ver a próxima. Bom, vamos ler o diário. Casa... Ah, pera. Henry encontrou um... Um... É... Taco de beisebol. Um... Um pé de cabra. É... Lanternas. Guitarra. É... Uma... Uma arma. Um handgun. Alguns binóculos. Um par de binóculos. Ah... Um par de... Pliers. Não sei o que é isso. Hum... Nove... Quarrels. Também não sei o que é isso. Eu acho que não tem opção para português, não. Certo. E um... Uma chave de feina. Alguma coisa assim. É... Henry encontrou... Engel Grinder. E uma... E um silenciador de handgun no porão. Daniel preparou uma... Refeição. Ele parou de preparar refeições porque... Estamos sem ingredientes. É... Brook quebrou a... A cama... E o refrigerador... Em... Dez barricadas. Ela... Segurou... Tornou segura uma porta... Que leva para... A sala de estar. Henry notou que não há... Chuveiros na casa. Certo. Vamos ver. Suprimentos. Suprimentos... Lista... A lista de suprimentos mostra... O que você... Tem equipado... Ah... Você mostra... Qual equipamento você tem... Visível na localização... Procurando... Ao procurar... Você pode descobrir mais itens... É... Que podem ser... Descob... Mostrados aqui... Quando eles são encontrados... É... Se você estiver desesperadamente... Precisando de... Partes de barricadas... Para se tornar segura uma localização... Você pode... É... Sucatear... Ou modificar itens... Você pode clicar no botão esquerdo... De certos itens... É... Para quebrar recursos... Ok... Clicando no botão direito... Vai... Criar uma fila... Para... Uma fila de conversão... Ok... Dos itens... Itens que estão na fila... São mostradas na parte de baixo... Da lista de suprimentos... E você pode... Clicar no botão esquerdo... Ou direito... Para cancelar conversão... É... Mantenha em mente... Que sobreviventes... Vão criar barricadas... Para desbarricadas... E sucatear mais eficientemente... Enquanto... É... Estão desempenhando... Barricadas... De... Entradas de barricadas... Ok... É esse tipo de ordens... Barricade entrances... E... Modificação de itens... Ok... São esses aqui... Os meus suprimentos... E... O que eu estou fazendo? Ah... Não, 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 não... Tem alguma coisa aqui... Que parece ser inútil? Não... É... Vamos ver... Ordens... Ah... Assim... Ah... Tutorial de fotos dos sobreviventes... Clicando no botão esquerdo... Da foto... Vai trazer... A... A tela de relacionamento... Onde você pode ler... O background dos seus sobreviventes... Checar como eles estão... Ficando um com os outros... Como é que está o relacionamento... E... Plantar rumores... Se você... Clicar no botão direito... Ah... Vai revelar... Importantes detalhes... Sobre os seus sobreviventes... Incluindo... Estâmina... Fome... Nível... Ah... E ferimentos... Vamos ver... Biografia... Esse aqui é o nosso mecânico... Ele está inconfortável com mulheres... Ok... Ok... Hum... Não... Não vou fazer nada... Não vou ler a história completa dele... Ah... Está todo mundo bem descansado... Ele está equipando uma arma... Ok... Isso aqui é os relacionamentos... Brook... Ah... Ela disse que não é racista... Mas... Não gosta da aparência do Daniel... Como assim... Ele é branco... Enfim... Enfim... Ah... Sim... Brook é a nossa... Carpenteira... Acho que é isso... O policial... É o Henry... Oh... Loco... Ninguém gosta do Daniel... Taylor... Está inconfortável com mulheres... Dominique... Ué... Mesma coisa... Enfim... Parece que está todo mundo bem... Eu só posso... Não posso mudar os itens... Vamos ver... É... Vamos mandar alguém... Para... Patrulhar lá fora... O Henry... Parece que é Bones... É... Ah... Não... Não coloquei o Daniel... Para fazer nada... Ok... Daniel está parado... Criaram uma distração... Com barulho... Mas... Por que... Que eu vou fazer isso... O Daniel está parado... Que eu vou fazer isso... O Daniel não é bom... Em... Muita coisa... Ah... Sim... O Daniel... Eu coloquei ele... Para... Cozinhar... É... Que a gente está sem comida... Ok... Eu vou... Vou mandar alguém... Para... Para... Patrulhar lá fora... Vamos ver... Hum... Colocar o Henry... E o Daniel vai procurar coisas... Certo... Vamos lá... Ih... Out... Parece que teve pancadaria... Hum... Certo... Hum... Daniel encontrou... Uma esponja no porão... Acho que é isso... Daniel disse que tem um quarto... Um quarto dos quartos... Foram procurados... Henry foi atacado por um zubi... Enquanto estava em patrulha... Ele cuidou dele... Ele bateu com... O taco de beisebol... Matando instantaneamente... O cara é bom... Hein... Daniel... Henry parou... De sua patrulha... Por causa do ataque... Brook... Quebrou... Ok... Acho que eu tenho que parar... De usar Brook... Para isso... Vou mudar... As tarefas da Brook... Não... 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 Chega de barricada... Eu... Eu posso colocar outro? Posso... Colocar duas pessoas... Vamos procurar por alguma coisa útil... Acho que é melhor a fazer, né? Vamos ver... Acho que está todo mundo bem... É... Os relacionamentos... Mudou alguma coisa? Não vi que se mudou alguma coisa... Enfim... Acho que dá para seguir... Não tem nada... É... Não tem nenhum item importante... Então vamos lá... Nada... Ah... Brook e Daniel... Encontraram uma faca... Dois ingredientes... De... De... Para cozinhar... Dois... Snacks... Acho que biscoito... Sei lá... Henry tentou... Jogar um jogo de xadrez... Mas ninguém... Ninguém... Parecia interessado... Que diabos... Ele está chateado com... O resto do grupo... Brook e Daniel... Encontraram ingredientes... Ok... Eu poderia preparar uma refeição... Mas... Parece que está bom... O que a Dominique está fazendo? Ah... Não fala aqui... Vejamos... Dominique... Ah... Cuidando de zumbis... Ah... Ah... Oh... Posso fazer umas armadilhas... Essa Taylor aí... Não está pegando ninguém... Não... Está falando que ela está... Fazendo alguma coisa útil... Então... Vamos... Vamos experimentar esse... Modificar itens... Quem... É... Taylor... É... Pode ser Taylor... Então... Vamos lá... Certo... Taylor está modificando a guitarra... Brook e Daniel encontraram mais comida... Dominique reportou que... Não há zumbis lá fora... Ela adicionou que... O nível de ruído na casa está baixo... Certo... Então... Vamos... Vamos procurar por mais coisas... Vou passar o... Henry para isso... Todo mundo alocado... Preciso preparar comida? Não sei... Acho que não... Então... Vamos lá... Hum... Encontramos... O... Gasolina, hein... Beleza... Taylor criou uma... Guitarra melhor... Eu não preciso de uma guitarra melhor... Ok... Procurei todos os quartos da casa... Beleza... Ah... Entendi... Ah... Certo... Vamos ver... Ok... Vamos mandar todo mundo... Para cá... Pera... Pera... Tutorial... Eu não vi o tutorial... Passou rápido... Então... Vamos... Para cá... Né? Eu acho que é isso... É assim que funciona... Vejamos... A casa na... Rua 3... A Sundance Drive... A Rua 3... A Sundance Drive... Alguma coisa assim... É... Uma pequena construção... Com sete quartos... Tem... Três portas... E seis janelas... Levando para fora... Taylor... Brook... Daniel... Henry... Dominic... Foram para lá... Eles contaram... Um zubi lá fora... Olhando para fora... Encontraram... Dois... Dentro... Certo... Hum... Eles não foram... Não... Não é investigar... Vamos acabar com esses zumbis... Eu acho que é isso... Vamos tentar de novo... Ordem... Ordem... Três caras investigando... Um cuidando de zumbis... Não... Vamos lá... Vamos... Realocar... Todo mundo... Ah... O que é o policial? O Henry... Então vou mandar o Henry... Que é este daqui... Investigar... Investigar... Então é isso... Ah... Entendi... Não... Não estou entendendo... Certo... Taylor... Quem que é Taylor? Esse aqui... Ah... Como é que eu vou para outra sala? Eu não quero ficar aqui... Eu quero ir para outra... Vamos ver... Os caras que estão parados... Quem que está parado? Watch for zumbis... Pronto... Vamos ver se funciona... Sai daí... Tem uma mensagem aqui... Vocês devem estar vendo... Sai... 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 Pancadaria... Henry deu uma olhada no perímetro... Não encontrou os zumbis... Ele viu dois zumbis dentro da casa... Henry retornou... Ah... Taylor e Daniel discutiram tática... Brooke foi atacada na patrulha... E continuamos nessa cidade... Como é que eu faço? Então ele só está investigando... Eu não quero investigar... Não quero investigar... Bom... Enfim... Eu vou descobrir como é que faz para mover... E no próximo vídeo eu mostro... Então... Vou ficar por aqui... Obrigado por assistir... E... Até a próxima!